E seja bem-vindo ao mundo dos cães Com Francisco, prazer em ver Sorriso no rosto, alegria no ar Dê seu like e venha se juntar Não percam o vídeo, é só se inscrever Cães Brasil tá no ar Aqui é o seu lugar Com os amigos peludos, vivemos a brincar Todas as raças pra você amar Cliques e sorrisos em cada canto Compartilha amores para o encanto Não percam o vídeo, é só se inscrever Cães Brasil tá no ar Aqui é o seu lugar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não percam o vídeo, é só se inscrever Cães Brasil tá no ar Aqui é o seu lugar Os amigos peludos vivemos a brincar Todas as raças pra você amar Cliques e sorrisos em cada canto Compartilhe amor, spa e encanto Tchau, tchau